Estamos de volta com o Tudo de Bom e olha só, você já ouviu falar sobre a gripe H3N2? Sem motivo pra pânico, gente. Calma! Diferente do que estão espalhando aí na internet, esse tipo de gripe é apenas um subtipo comum do vírus da influenza A. Segundo dados do Ministério da Saúde no Brasil, foram relatados 57 casos de infecção. Ludmilla Calheiros conta mais detalhes pra gente agora. Vai, Lud! Olá! Olha, na verdade o vírus H3N2 já está circulando por Alagoas há bastante tempo, viu? Há registros de pelo menos 2014, ou seja, são quatro anos aí de notificações. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, em todo o ano de 2017 foram notificados 10 casos e esse ano de 2018 apenas um. Na verdade, o H3N2 é mais uma variação da influenza. Não causa aí tanto perigo à população, mas vale se prevenir. Pra gente tirar todas as dúvidas, a gente conversa agora com o infectologista Fernando Maia. Doutor, é o nome H1N1, H3N2, esses nomes acabam aí causando mais preocupação nas pessoas? Causa, mas assim, é importante dizer que todos esses são subtipos, são variantes do mesmo vírus. O vírus que causa gripe de uma maneira geral é o vírus influenza e ele tem vários subtipos. E a gente geralmente tem dois, às vezes até três subtipos circulando ao mesmo tempo na população. Por isso é que a vacina que a gente aplica é uma vacina que já contempla esses sorotipos todos e justamente que é pra dar uma proteção maior às pessoas. Então, não há motivo pra pânico, pra perreio. Essa gripe que tá vindo aí é a gripe que a gente já espera, é a chamada gripe sazonal que acontece todos os anos e que a gente tá esperando que chegue, que já aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, agora no primeiro semestre, final do ano passado, no primeiro semestre. E nós estamos recebendo agora a gripe que a gente vai começar o inverno agora. É a nossa gripe normal que a gente sempre tem, tem todo ano. Ou seja, o pessoal tá falando muito de H3N2, H3N2. A gente tem poucos casos registrados aqui no estado de Alagoas e mesmo assim é uma gripe normal que precisa apenas ser cuidada. Exatamente. É uma gripe como as outras todas. Então, alguns pacientes que têm um risco aumentado de fazer forma grave, que pessoas são essas? Criança muito pequena, os idosos com mais de 60 anos, mulheres gestantes, pacientes que são portadores de alguma doença que baixa a imunidade, por exemplo, diabético descompensado, portador de AIDS, paciente que tem câncer, que tem leucemia, que tá fazendo quimioterapia, radioterapia e profissionais de saúde que entram em contato maior com essas pessoas. E também pessoas que vivem em comunidades mais fechadas, pessoas que moram em quartete, moram em asilos, os presidiários, porque são pessoas que moram, vivem em locais com muita gente. Então, essas pessoas têm um risco aumentado de fazer gripe. E é por isso que o Ministério prioriza esses grupos populacionais para vacinar, para tentar evitar a maior disseminação da doença. A CESAL já está programando uma vacinação para imunizar aí os alagoanos. Essa vacinação está programada para o próximo dia 23. Olha só, então, sem pânico, né? Mas aí tem programação para o dia 23 de vacinação, hein? Atenção a todos. Gente, já puxando, né, esse assunto, né? Disseram que essa gripe aí era uma gripe super perigosa, mas não, a gente acabou de ver sem pânico. Vamos falar sobre as fake news, as notícias falsas, que acabam circulando pelas redes sociais. Grupo de WhatsApp, né, é bem comum. Como identificar, hein? Tem que ter cuidado, né, para não repassar essas notícias por aí. Hoje eu recebo a Alcilene Vieira, que é a instrutora de gestão e negócios do Senac, vai nos orientar sobre esse tema. Bem-vinda, obrigada pela presença. Quem não recebeu, vai receber, né? Com certeza. E quem já recebeu, deve ter repassado sem saber. Com certeza. O que aconteceu? Então, primeiramente, um bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com você, Monique, com todos vocês aí de casa também. E quem está também acompanhando pelas redes sociais. Isso mesmo. Hoje a internet... Todo mundo não tem nada. A internet, ela veio nos trazer coisas boas e coisas ruins. E as fake news fazem parte das coisas ruins. E quem nunca recebeu uma fake news? Não é uma notícia falsa, que depois você descobriu, nossa, que dali não tinha nada a ver. E acreditou. Eu acreditei e acabei replicando e complicando muito mais, porque foi aumentando a bola de neve, né? Porque é algo que vai começando pequenininho e vai se espalhando, se espalhando e toma uma proporção gigantesca. Então, todo cuidado é pouco. É necessário rever a fonte. De onde partiu? Eu recebi, a gente recebe muito pelos aplicativos, né? Pelo WhatsApp, a gente recebe muita, muita notícia. Diariamente eu recebo coisas assim que eu fico, meu Deus, como é que as pessoas acreditam nisso? Não vão verificar realmente a fonte de onde partiu. Muitas vêm acompanhadas com fotos, inclusive, que chocam ainda mais. E hoje é muito fácil a montagem de foto. Você pegar uma foto e começar a fazer montagem, brincar com isso, é muito fácil. E as pessoas ainda, em pleno século XXI, com toda essa propagação da internet, ainda cai muito nessas montagens, que é o que mais tem. Montagem de foto, montagem de vídeo, montagem de notícias. Notícias que saiu há 10 anos, há 20 anos, há 15, há 5. E volta como verdade. E volta e as pessoas acham que é assim, algo que é novidade. Temos umas dicas, tá, gente? Vamos falar daqui as dicas? Olha só, identifica as fake news. Bem, lê a matéria completa, não apenas o título. Rapidinho. Correto. É uma super dica, né? Isso porque às vezes a gente lê só o começo e no fim tá uma palavra... Essa é a principal. As pessoas, elas tinham... Hoje, acho que a maioria tem um grande problema que é a interpretação de texto. Você lê o título, que às vezes o título ele deixa dúvida ou não deixa tão claro assim o que trata a matéria. E pelo título você já começa a replicar aquela notícia. Outra aí, ó. Identificando é procurando no Google, pode ser também. Sim, porque hoje o Google, ele tem tudo o que você quiser, procura no Google. Coloca lá no Google, inclusive... Vê vários sites. Pra encontrar até as próprias montagens de foto, porque aí você consegue verificar de onde partiu aquela foto. Alcine, obrigada pelas informações, né? Atenção, fica a dica, hein, gente? Vamos ler matéria completa, pesquisar no Google, antes de replicar aí essas fake news, né? Se forem. Meninas, obrigada, tá? Beijo, sucesso pra vocês. Igualmente. Querido Robson, volta mais. Volto sempre que me chamar. Espero, já é nosso parceiro. Sim. O Tudo de Bom vai ficando por aqui. Nosso encontro amanhã, 11h20. Agora é ele, hora do Cancão Piá. Lauro Lima e o Plantão Alagoas. E aí, Lauro, tudo bem? Olá, Monique. Como você está? Maravilhosamente bem, querida.